Desde criança eu tinha em mente não me casar e seguir uma livre carreira em que eu pudesse exibir meus conhecimentos e gostos artísticos, ao mesmo tempo em que me instruísse espiritualmente. Entre todas as tentativas que fiz para descobrir qual das artes seria de minha preferência, ou melhor, a que mais se coadunasse com as minhas possibilidades ou com minha vocação, uma sempre se destacava das demais. A coreografia parecia ser a minha verdadeira vocação. Fiz várias experiências e cheguei à conclusão que seria a dança escolhida, pois ela é a mais acessível ao grande público e poderia assim facilitar meu bem-a-pão no futuro, além de proporcionar diretamente os aplausos que o meu temperamento exigia. E venceu Tepsicuri. A dança fazia a minha imaginação traçar planos gigantescos onde eu seria levada aos píncaros da carreira coreográfica. Tanto desejei que arranjei meios de estudar danças modernas. O professor facilitou meu aprendizado baixando os preços das aulas. Em pouco tempo consegui progressos verdadeiramente notáveis. Meu mestre, estimulado com minha vocação e desenvolvimento artístico, caprichava nas exigências e nos exercícios. Depois de alguns meses tive o desejo de criar qualquer coisa de novo, apresentando como uma surpresa o meu mestre num bailado crioulo, nacional e inédito. Para isso fui à procura de elementos básicos e informações, às bibliotecas, aos arquivos, às coleções particulares, que me pudessem informar quais as maneiras mais corretas de colher os movimentos para a execução de minha dança. Pensei então em dançar com cobras tipicamente brasileiras, em adestrar onças ou jacarés para embasmarcar as plateias. Depois fui eliminando outros animais deixando apenas as cobras. Qual seria a serpente mais apropriada para os meus bailados? As venenosas, pela peçonha e pelos movimentos vagarosos, mesmo que lhe extraíssem as fresas e as bolsas de veneno, não serviriam. Restaram as sucuris e as jibóias. Escolhi pela beleza dos coloridos as jibóias, que são mais elegantes, mais decorativas e de melhor adestramento. As sucuris com suas cores escuras e muito brosas foram excluídas. Embora pareça fácil dançar com uma cobra, principalmente em números lentos, não o é. Pois, em primeiro lugar, a bailarina deve possuir muita força para sustentar a serpente entre os braços bem alto, com mãos poderosas para manter esta posição durante as contorções e nos volteios das danças. Depois, surgem os necessários conhecimentos de coreografia, como no meu caso, de danças crioulas, maracatus e a minha já famosa Tentação de Eva, que, com o peso de um animal de 16 quilos, não fica ao alcance de qualquer bailarinazinha simplesmente habilidosa em passos clássicos e cabriolas. Note que o peso da cobra não deve ser notado pelo público. Os movimentos devem ser sempre graciosos. A bailarina não pode demonstrar fadiga, cansaço ou esforço no manejo do animal. Outra dificuldade constante nos números de danças com cobras é a decorrente de inesperadas reviravoltas que a raiva e o humor de um dia ruim podem causar na cobra. O pior é a questão é quando a cobra as enrosca nas pernas da dançarina inesperadamente. Meus ideais são as criações artísticas. Não fico satisfeita com o que consigo, apesar dos frenéticos aplausos com que sou recebida pelo público. Desejo sempre uma coisa nova, um exotismo diferente. O clássico não me atrai. Admiro o clássico apenas em algumas artistas dotadas de um dom excepcional ou apenas como elemento decorativo de certas óperas. Para mim, a metodologia clássica na dança é muito rígida e seus intérpretes atuam automaticamente, tendo mais amplitude de interpretação. Desejo uma dança que me traduza inteiramente. Uma série de movimentos rápidos ou lentos que se sigam como fases de um desabrochar de flor. Como capítulos de um romance amoroso em que as cenas não percam o interesse do leitor atento aos momentos culminantes, nos olhares embevecidos dos que os leem. Quero quebrar a pedra litográfica, inutilizar o zinco que gravou a minha obra de arte. Cada vez que executo a mesma dança nos ensaios, antes dos que aos que me assistem deslumbrados, a impressão de que algo diferente ocorreu. De que qualquer coisa fora do comum se passou em meus nervos, percorrendo a minha sensibilidade, até exaurir-me nas melhores e mais ardentes emoções de minha alma. Obrigado. 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 Obrigado.